Obrigado E mais uma música? Aí vai E mais uma música? 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 Música 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 Ah, trai-te no coração Tu és minha oração Mas até chorar um canto Tu és minha oração 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 Amém. Eu sou cantor imigrante, sempre lendo o teu encanto. Mãe, traio-te no coração, tu és minha coração. Mãe, traio-te no coração.